Então vamos lá, vamos ver como que esse produtinho, que tá sendo muito falado no mercado agora, ele me parece ser um produto mais grosso do que eu tô acostumada. Ele é bem macio, realmente ele tem uma textura de um mousse, mas bem siliconado, bem aveludado. A textura dele é muito macia, é muito gostoso mesmo. Como eu já pude sentir o produto, então eu vou pôr só uma gotinha aqui. Eu vou aplicar no meu rosto com o dedo, vou deixar bem espalhadinho. Eu quero sentir a evolução dele no meu rosto e vou espalhar com a mão mesmo. Ele é muito macio, espalha com muita facilidade também. Olha só, aquele tom mais escuro, olha como ele vai ficando na minha pele. Vai se fundindo com a cor. Olha só a diferença de um lado pro outro. Tá bem nítido. Então, acho que deu certo. Bem certo. E agora eu vou fazer o outro lado. Mesmo esquema, uma gotinha. E vai depositando no rosto. Pode fazer da sua preferência. Estou fazendo com a mão pra eu sentir o produto. Mas pode fazer com o pincel, porque eu acho que vai ficar muito bom também. Então, eu misturava o BB Cream e o Prime. Pra ter um resultado mais ou menos assim. Só que esse produto, ele dá um resultado na pele muito diferente. É muito leve, muito suave, uma sensação bem gostosa. E ele dá pra disfarçar muito as imperfeições. Então, pro dia a dia, ele tá perfeito. E agora eu vou seguir com aquela minha make basiquinha do dia a dia, que eu adoro. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tô realmente impressionado com o resultado do produto, com apenas uma camadinha dele, olha só, já escondeu todas as imperfeições que eu não gosto, essa partinha em volta do nariz, tá bem legal mesmo, gostei muito. E vou aproveitar e testar esse pincel novo também da The Beauty Box, esse é o de blush, ele além de tá bem bonito, ele é muito bom, vamos ver, muito gostoso na pele, bem legal mesmo. Ele é de blush, mas como eu não sou muito do blush, vai no contorno mesmo, então adoro fazer uma pele mais no contorno e esfumar, esfumar bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.